Bela abertura, chega com o perigo, lá vem o Dudu, ele é habilidoso, bateu para o gol, bateu para fora, Paulistão, 120 anos fazendo história, o gol segue o jogo, disse o Luiz Flávio de Oliveira, aí vem o Botafogo com o perigo, são 4 contra 4, trouxe no meio, linda jogada, que golaço para fora, Bruno Michel. A diferença de falta, ensaiada, soltou a bomba, defendeu o Igor, o tricolor de Ribeirão Preto, linda assistência, vem chegando agora na finalização, bateu direto para o gol, direto para o Fogo, O cruzamento na área, no meio de 3, sobrou na entrada da área, gol do Botafogo, Bruno Michel, ele entrou no limite do primeiro tempo, Não era o escalado como titular, mas já deu fumaça, já fez muitas outras oportunidades, e agora, dentro da pequena área, ele não perdoa, você vê na repetição, a zaga da ponte não cortou, ele, cara a cara com o goleiro, coloca a bola para dentro do gol, e abriu o placar no Moisés Mucarelli, 1 para o Botafogo, Michel, 0 para a ponte preta, Juliana Cabral. Pois é, e aí, a liberdade que deu para o João Carlos fazer esse cruzamento, ele... Oliveira, aponta para o centro do Gramado, fim de jogo, vitória do Botafogo em Campinas. Obrigado, senhor, 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 Tchau.